Olá, aqui Leandro Trajano para mais um É Da Sua Conta, e certamente você já se deu conta. O mês de março está no ar, e a gente vive perspectivas, um momento duro, tão difícil quanto março de 2020. 365 dias praticamente se passaram, mas o sentimento é igual. Por isso, muito do que a gente aprendeu deve ser aplicado, sim, com cautela e com muita segurança no dia a dia. Em relação a sua reserva de emergência, a contenção de gastos extras, há muito cuidado em relação a sua vida financeira e, claro, em relação a sua saúde. Afinal, apesar de todo esse aprendizado de tudo que a gente viveu, parece que não serviu de lição, e por isso a gente revive algo muito similar. Então, cálculo no dia a dia, cautela, no sentido de você, de fato, gastar menos do que ganha. Ter muito cuidado com os gastos extras, com o supérfluo, afinal, a gente não sabe o que vai acontecer logo adiante. A gente já tem uma luz no fim do túnel, diferente de um ano atrás. Porém, essa luz ainda está distante, claro, eu me refiro à vacina. Por isso a gente precisa se precaver, a gente precisa caminhar com muito cuidado para que possa chegar até o fim do túnel com tranquilidade, com saúde e também, claro, saúde financeira e poder olhar para frente com mais tranquilidade. Leandro Trajano, Personal Financeiro. Você pode acompanhar mais do meu trabalho no YouTube procurando por Leandro Trajano e no Instagram por arroba personalfinanceiro. Um grande abraço e até a próxima.